E uma informação divulgada pelo Ministério da Saúde é bastante preocupante. O Brasil registrou recorde no número de casos de dengue em 2023. Em Arasatuba, segundo o controle de zoonoses, a mutação do vírus tornou a doença mais mortal. Para a Ida que já teve dengue três vezes, a lembrança da dor não é nada boa. Na primeira vez que foi diagnosticada com a doença, ela achou que não iria aguentar. Dor no corpo é insuportável, a dor na nuca foi confundida até com meningite, mas aí graças a Deus não era, era da própria dengue mesmo. A coceira, que é a ixantema, também ela é insuportável. Nada, nada, nada diminuía a coceira. Então assim, ela foi muito intensa. Eu achava que eu não ia resistir. O Brasil bateu recorde em número de mortes por dengue em 2023. Foram quase 1.100 vítimas da doença. Na região, os números também são alarmantes. Em Arasatuba, ano passado, foram quatro mortes e 993 casos. Já em 2022, foram três mortes e mais de 2.000 casos. Em São José do Rio Preto, foram quase 9.000 casos e duas mortes em 2023. O presidente Prudente registrou 24 mortes e mais de 36.000 casos. A respeito do aumento de mortes, a responsável pelo controle de zoonoses em Arasatuba, explica que a mutação do vírus tornou a doença mais mortal. A gente tem um sorotipo viral, o sorotipo 1, que foi identificado em 2023, que ele é responsável por menos casos. Então a gente tem uma proporção menor, mas doenças mais graves. Então a cara do vírus, ele fica com uma gravidade maior mesmo. As estimativas para este ano são de aumento no número de casos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 11.700 profissionais de saúde foram capacitados para fazer as vistorias nas casas e também o tratamento dos pacientes. Em Arasatuba, a equipe de controle de zoonoses intensifica as visitas em casas e estabelecimentos comerciais para a orientação de como eliminar o foco da doença. A dengue é transmitida pela picada do Aedes aegypti. Então isso é sempre... Então o que a gente faz? A gente elimina criadouro. Então aonde encontra a larva e aonde ela pode vir a estar. Então aquele recipiente que não precisa ter água, que nem um brinquedo, uma tampinha de garrafa, elimina. Qualquer quantidade de água é suficiente para o mosquito colocar o ovo e aí ter larva e a nossa família fica em risco. Na rua, o consenso é de que sem a cooperação de todos, não vamos superar essa guerra contra a dengue. Assusta, né? Que tem que ter tudo cuidado. É muito preocupante. Quais cuidados você toma? Ah, sempre limpeza, limpeza em casa, nos terrenos. Procurar manter sempre o quintal limpo, em volta do quarteirão, que nem na minha casa mesmo, mantém, porque meus vizinhos são tudo porco. Joga lixo, então é direto lixo nas esquinas. Isso também acumula muitas folhas também no quintal, acumula muita água, muito sujeito e acaba prejudicando todo mundo, né? Todos têm que fazer a parte, né? Todos têm que se ajudar.